E o NDP lhe o programa de desenvolvimento local, particularmente o projeto de descentralização, a força de desenvolvimento local no integrado. Representante E o NDP, Moctuia, Hato, Idané e Ani Discurso, Banjira participa de examinação nacional, lei poder local, descentralização administrativa no lei eleição municipal, terça-feira, semana Ani e Adeli. ... ... ... E a estratégia nos reforma para a área de descentralização e extensiva nia. Lírus e Iban e Dané, a facada cumbratula o governo Timor-Leste no rio o Ministério da Administração Estatal e de retar uma aprovação maioria com o parlamento nacional, nós promulgamos a excelência do Presidente Timor-Leste, a decisão para as leis importantes do mundo e o processo de descentralização nia. Mão que nessa lei do poder local, não descentralização administrativa, nós lemos a edição municipal nia. A fiel para a lei da finança municipal nia, Iban e Dané, a facada cumbratula o parlamento nacional, se agenda no discute e até o padrão, a doberta e a subida de IAC, e o dan processo de transição para o governo local do Nia. O futuro Ionipi continua sem parceiro de apoio ao governo Timor-Leste, lhe o lio a administração estatal na autoridade municipal Sirarroto, a do melhor serviço, atendimento e o processo de desenvolvimento. Ionipi sei, na faca cumbratula a estratégia, no mas continue ao apoio ao governo Timor-Leste, e o lio o ministério da administração estatal, vamos apoiar a subidação municipal Sirarroto, atendimento e capacidade de sessão, melhor serviço até o elemento público e de eficácia no efetivo. A saia capacidade de funcionários de tal Sirarroto e a participação inclusiva para o processo de desenvolvimento local. A realização, assim, em pergamento de iguais com Sirarroto, se precisa, exige esforço ou para a linha de implementação e verificas, não nos precisa tempo ao poder violer a todos os leis no prescindimento Sirarroto. Precisamos, plano e justa no dia, ao poder a lote de sessão para o processo de poder local. Dada a educação e o difícil ponto a todos os leis com o processo de Sirarroto. Reportagem Ana Rosária Fernanda Conceição, Televisão Timor Pós.